Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas Vou trazer mais uma dica para vocês agora Já tinha gravado, mas vou regravar Hoje nós vamos confeccionar o Texas Ring Beleza galera? Então, bora para a vinheta Bom galera, o Texas Ring foi introduzido também para o Black Bass Utilizado em traíras e nós estamos introduzindo em roubá-los com grande sucesso Principalmente agora no inverno Então, por isso que eu voltei e resolvi regravar essa dica para vocês Bom, é muito simples, muito fácil Você está aqui, por exemplo, com a sua linha principal O fluocarbono, no caso, da sua carretilha ou seu molinete Você vai precisar de um stopper Ou, se preferir, você vai fazer o nó de correr Que eu já mostrei também em outros vídeos Este vídeo hoje eu vou fazer com o nó de correr Para quem não viu, aprender O próximo vídeo eu vou fazer com o stopper Vai precisar de um camarão artificial Esse aqui é um camarão ácido da Mineiro Fishing Camarão ácido Feito em plástico e sol E a gente vai utilizar ele com esse aqui é o tamanho 7 E com ele também vamos utilizar um anzol Offset Ok? Esse aqui, 1 barra 0 para o tamanho 6, 7 do camarão ácido Já está de bom tamanho Esse anzol Offset, ele tem uma boa curvatura Que ajuda bastante a pisgar o peixe Então vamos lá Bom, também vai precisar de chumbadinha oliva De acordo com a sua maré Depende como é que está correndo Ou está mais devagar Você vai colocando os pesos de 10 E uma miçanga se você quiser Eu prefiro usar a miçanga Para fazer um efeito sonoro e proteger o nó Você pode usar o stopper nessa ordem Então, está aqui a sua linha principal O que é que você vai fazer? Coloca-se A chumbada Introduz ela aqui na sua linha principal Você pode estar usando também Um snap, tá? Coloca a sua chumbada Coloca a sua miçanga Ok? Faz aqui Coloca seu anzol Sempre dá a fisga para o olhão Um nó da sua preferência Ok? Lubrifica E Puxa Tá? Para não queimar a linha Corta-se o excesso Certo? Aqui agora Eu vou determinar A distância Que essa chumbada vai ficar Correndo aqui Aqui eu vou mostrar aqui Está vendo aqui? Aqui ela está solta Certo? Se tivesse um girador aqui Seria como a gente fez no vídeo passado Que seria O Carolina Ring Tá? Então aqui eu vou determinar Vou limitar E outra coisa A chumbada vai bater No No anzol Ok? No camarão Então aqui o que eu faço Eu vou escolher um tamanho Por exemplo Que essa chumbada Ela fique por exemplo A um palmo de distância Eu só quero isso Eu vou pegar aqui a minha linha principal E vou fazer o nó de correr Vou aproximar bem aqui Para vocês poderem ver Como é que se faz o nó de correr Tá? Coloca-se uma linha sobre a outra Forma-se Um peixinho Certo? Aqui assim Uma aqui E a outra aqui Vem por cima Ok? Aí você une Aqui ó Dá quatro voltas Quatro a cinco voltas Tá? Pegando A linha principal E a linha Que você está amarrando Vamos fazer um pouquinho Aí puxa Até Ficar bem justo Ok? Já determinei o tamanho Essa linha de correr Ela ajuda bastante Porque ela vai para um lado Vai para o outro Você pode ir medindo Até Até o seu fruo Ficar perfeito Fez isso Cortou o excesso Cuidado para não cortar A linha errada Aqui pronto É um nó de correr Porque você pode puxar para um lado Pode puxar para o outro Pode ajustar onde você quiser Então como é que ficamos? Aqui O anzol Solto E vai bater no nó de correr Então ele vai ter uma limitação Para que o camarão Trabalhe No fundo Ok? E aí vamos ao escamento O escamento também já mostrei Da outra vez Como é que faz Bem no meio do camarão Aqui Faz um furinho E já pode ir até direto Tá? Vai direto Até o final Chegou no final Faz a curva Encaixou Perfeito Mede aonde vai sair Onde você quer que saia o anzol Né? Ele vai sair aqui Então vem aqui Bem aonde eu quero Bem no meio certinho Tá? Sem Sem muita Muito lero Atravesso o camarão Bem no centro E aí Já saiu lá Né? Aí Espeto ele aqui em cima E tá feito Tá? Então Aqui Vou mostrar nessa tela aqui Como é que ficou O Texas Ring O nó de correr Bem aqui Não dá pra ver direito Mas ele já Ele limita Né? No meu líder Ó E eu deixei ele com palma Quando eu arremessar O anzol e a miçanga Batem primeiro Eu estico a linha O camarão vai até o fundo Tom toque Ele sobe novamente Até o chumbo descer E vai descendo E vai subindo Sempre tocando ao fundo Ok? O Carolina Ring A gente sente Ele bater no fundo Só que o camarão não encosta Ele fica Meia água Quase que boiando Né? Já no Texas Ring Ele é obrigado Descer e fazer Esse trabalho Ok? Espero que tenham gostado Da dica de hoje Galera Se inscrevam no canal Ativa a sinetinha Dá um like Pra ajudar o canal E é isso aí Bora pescar Tchau, tchau